E só para a gente terminar, encerrar, outra coisa polêmica sobre a questão de, eu esqueci de perguntar, é sobre a questão dos veículos. Aqui a gente, todo mundo tem uma moto, uma pop, tem um carro, tem gente que tem dois, três carros em casa, tem bróis, tem pop, tem bis, quando não tem moto, tem bicicleta, o pessoal reclamando do combustível, mas estão reclamando do combustível por quê? Porque todo mundo consome, todo mundo tem condição de colocar, abastecer os seus veículos. Lá, o pessoal, como é que é a questão do pessoal adquirir suas motos e carros? Já que não tem condição também de comprar hoje a prazo. Você vai hoje em uma loja, aqui, e você financia aí em 84 vezes, 74 vezes, no consórcio você parcela até 200 vezes, 150, e você consegue comprar o seu veículo, sua moto e tal. Lá no Cuba você consegue comprar? Não, é muito difícil, porque lá em Cuba, um salário de um médico, um médico já especialista, hoje por hoje aumentou a inflação, aumentou tudo. E hoje por hoje, um salário de um especialista aumentou também, porque eles aumentaram e triplicaram o preço de tudo. Imagina, por exemplo, um médico hoje por hoje ganha 5 mil e tantos pesos por mês, que dá mais ou menos, há 25, não há 70, há 25 pesos por cada dólar quando eu estava em Cuba, que dá um total de 200 dólares por mês. Imagina que um carro lá em Cuba, por exemplo, vamos dizer, não nem de 2018, 2019, os mais velhos, os mais modernos, vamos dizer, um carro antigo, vamos dizer de 2000, 2001, 2002, está em 32 mil dólares, 40 mil dólares. E em peso? Imagina, 40 mil dólares, aí pode fazer o cálculo, é um valor que você... É como se fosse aqui, 2 milhões, 1 milhão. Isso.